A Fundação Itabirana Difusora do Ensino, FIDI, em parceria com o SEBRAE, promove a expedição Mundo Maker em Itabira. A coordenadora de ciências, Carla Roseli, conversou conosco. Carla, o que é o Mundo Maker? O Mundo Maker são oficinas de experimentação em que o aluno aprende fazendo. Então nós teremos oficinas para educadores, onde vai haver o repasso da metodologia, a palestra para os funcionários e quem estiver interessado no tema, e as oficinas também para os alunos poderem participar. São cerca de 10 escolas do município que estarão participando, e envolve tanto crianças do quinto ano do Fundamental 1, quanto até o nono ano do Fundamental 2, e os adolescentes do Ensino Médio também. É a primeira vez no Mundo Maker em Itabira? É a primeira vez que o Mundo Maker está vindo em Itabira, com essas oficinas de experimentação. Aliás, Itabira é a única cidade do município, não, do estado de Minas, que teve o Mundo Maker vindo. Quem traz o Mundo Maker em Itabira? A FIDI, juntamente com o SEBRAE, em parceria com o SEBRAE. E se consiste em diversas oficinas? Fala para a gente os horários das oficinas que acontecem amanhã, Carla. Nós temos as oficinas para os educadores que funcionam de nove até meio-dia, né? E nós temos oficinas que vão ocorrer na parte da tarde. São duas oficinas em cada uma das tardes que vão ocorrer. E a palestra, que é a noite, das 18h30 às 19h30. Qual que é a importância dessa oficina na vida, tanto dos educadores quanto dos alunos? Primeiro que os educadores vão aprender uma nova metodologia, né? Ao invés de passar a teoria e depois o aluno fazer a prática, ele vai aprender na prática a elaborar o conceito. Então, para o aluno é interessante porque vai despertar o espírito empreendedor dele também. Carla, quais são as oficinas que serão desenvolvidas amanhã? Todas as oficinas vão incluir a parte de robótica, programação, né? A tecnologia de formação, a marcenaria. Eles vão aprender a trabalhar em equipe, a fazer planejamentos. É um dia todo, então, de oficinas voltado a essa temática na FID, então, amanhã, não é isso? Isso, nos três dias, né? Quarta, quinta e sexta-feira.